Vamos montar juntos mais um terrário aberto? A diferença é que esse já tem endereço pronto. Vou aproveitar para mandar um forte abraço para o Everton Mendonça e para Flávia Rodrigues, que serão os futuros donos desse belíssimo terrário em formato de disco voador. Vamos lá? Eu sou o Randall, sou jardineiro e paisagista e vou dividir com você a experiência de montar mais um terrário aberto com cactos e suculentas. Nós vamos seguir aquele passo a passo que é fazer a camada de drenagem usando areia, pedrisco, um pouquinho de musgo verde para já fazer uma decoração, carvão e depois a terra já misturada, o nosso substrato que é terra vegetal, areia com vermiculita. Vamos colocar algumas pedras, as plantas e olhar o que falta para ficar mais harmonioso e mais bonito o acabamento do nosso terrário. Você está gostando do nosso cenário? Se você já nos acompanha, deve ter percebido que a gente está encerrando todos os vídeos, identificando cada uma das plantas que compõem aqui esse belíssimo e colorido em torno. Então eu te convido, se você ficou curiosa ou curioso para saber quais são as plantas, no final desse vídeo nós vamos identificar uma por uma. Antes de começar, é muito, mas muito importante que você tenha limpado muito bem o vidro. Se quiser lavar com água e sabão, esperar secar, passar um pouquinho de álcool, esperar secar, porque vai ser talvez a sua última oportunidade de limpar, principalmente a parte de baixo do vidro que vai ser o seu terrário. E aí 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 Tchau, tchau. Essa é aquela hora que a gente aproveita para ver se a suculenta ou o cacto estão totalmente saudáveis. Ou seja, se tiver com folhinhas amarelas como essa, essa é a hora de fazer a limpeza. Tchau, tchau. E a gente ainda vem caminhando para o centro do nosso vidro. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tem até uma mudinha aqui de uma outra suculenta, deve ter caído um pedacinho de folha ou um galho e ela acabou crescendo. A gente não vai colocar porque ela é de sol. Essa é uma suculenta de crescimento bem lento e para a nossa sorte e para a sorte do nosso casal, ela já veio com filhotinhos. Dá para mostrar aqui, Ralph, por favor? Aqui e aqui. Por ter o crescimento lento, nós não vamos retirar eles agora. Vamos deixar dentro do terrário. Se precisar daqui a um tempo, numa possível manutenção, a gente retire essas crias da nossa planta mãe. Vamos lá? Vamos considerar agora que uma primeira etapa foi concluída. Seria a primeira parte. Agora a gente vai ver o nível da terra, se está tudo por igual, se ela está bem firme e começar a finalizar com areia, pedriscos e algumas pedras de rio, algum seixo de rio, para depois caminhar para o centro do terrário e colocar a nossa planta maior, que vai ser o centro de atenção da nossa peça. Como a gente não quer nada muito certinho, muito retinho, ele tem esse acabamento mesmo um pouco mais rústico e mais selvagem, a pedido de quem encomendou a peça. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto